Por que que sua irmã tá na sua cama e você tá fora circulando? Porque você, Madalena, você não impõe respeito, filha! Você é submissa! Você não pode ser submissa! Olha lá, sua irmã tá linda na sua cama, e a cama dela tá aqui. Deita você na cama dela. Não! Aí você fica aí circulando enquanto ela tá bem linda ali, ó. Você acha certo isso? E aí